Estamos aqui com o vereador Moisemar Marinho, PDT. Vereador, na tarde de ontem o seu protocolo junto ao Tribunal de Contas do Estado, um documento pedindo a revogação do decreto número 1980 de 12 de janeiro de 2021, foi criado pela Prefeitura de Palmas, que concede um benefício e indenização aos secretários municipais. Exatamente. Nós protocolamos uma representação no Tribunal de Contas do Estado para sustar, suspender o decreto que criou uma indenização para todos os secretários do município de Palmas e seus assessores, diretores e superintendentes. Decreto, ele não pode regulamentar a indenização. Quem tem que dizer que para concessão de benefício a servidores e agentes políticos tem que ser através de um processo legislativo, através de uma lei. Então, há uma evidente usupração de função do Poder Executivo invadindo a competência do Poder Legislativo. Então, a Prefeita pode muito bem dar esse direito de auxílio-transporte, essa indenização, mas através de lei. Claro que tem o meu posicionamento contrário, tendo em vista que nós estamos num momento de dificuldade econômica, no momento de pandemia, jamais vai ter o voto favorável desse vereador aumentando despesa para o município. Então, existem dois questionamentos. Primeiro, o momento econômico que o país vive. E segundo, a incondicionalidade, a ilegalidade evidente nessa prática de querer legislar através de decreto aumentando despesa para o município e uma despesa com valores muito altos. Todos os servidores, agentes políticos, secretários, terão um aumento de salário de R$ 2.200. Isso trata de um aumento, não é de indenização. Vereador, esse custo de R$ 2.200, ele está sendo aplicado aos secretários, aos presidentes de autarquias e também assessores? Exatamente, analista do executivo, de assuntos estratégicos, diretores, superintendentes, esses agentes não tinham o direito do carro e combustível. O secretário, além de receber R$ 2.200, ele tem um carro, tem um motorista, tem combustível e a prefeita não pode regular isso através de decreto. Tem que ser através de um processo legislativo, tem que respeitar o parlamento. Então, nós protocolamos a representação no Tribunal de Contas do Estado para assustar, para suspender esse decreto, tendo em vista que a Câmara começa as suas atividades a partir do dia 5 de fevereiro, como manda o regimento interno, como manda a lei orgânica. Porque caso contrário, se já tivessem suas plenas atividades, eu acionaria também a mesa diretora da Casa para suspender esse decreto conforme manda o regimento interno e a lei orgânica. Para a população chegar a uma notícia dessa, de uma quantia dessa grande de dinheiro, indo para o bolso dos secretários, no seu ponto de vista, o que a população pensa no momento desse? Primeiro, eu posso afirmar que, de fato, há uma incoerência nos atos da gestão. Ela vetou recentemente uma lei que essa Casa concedeu a correção do salário dos servidores concursado, a data base, que é um direito de todo servidor, um direito condicional. Ela exatamente vetou esse projeto de lei por conta de uma legislação federal que regulamenta até o dia 31 de dezembro de 2021 não ter aumento em um centavo nas contas dos servidores. Então, já que ela vetou com base nessa legislação federal, há uma incoerência por parte do Poder Executivo de conceder agora, num outro momento, através de decreto, um aumento de salário de R$ 2.200. Um outro ponto, vereador, que a população questionou bastante e hoje vem sentindo no bolso, é aquela situação da redução de 80% para 40% da cobrança da taxa de esgoto pela concessionária de água e esgoto, que opera em Palmas, a BRK, que não foi sancionada pelo Executivo, mas foi enviada pela Câmara. Eu fui o autor da lei que reduziu a tarifa de esgotamento sanitário em Palmas, de 80% para 40%. Essa lei não foi realmente, de fato, sancionada pelo Poder Executivo, foi questionada e exatamente a casa teve que promulgá-lo, quando não tem a sanção e não o veto. Então, nós fizemos a promulgação dela através da Câmara e foi questionada pelo Tribunal, pela BRK e conseguiram uma liminar. Essa liminar está sendo questionada também no Tribunal de Justiça. Nós conseguimos entrar com recurso e vamos continuar nessa batalha até conseguir essa redução da tarifa, da sonhada redução na tarifa de esgotamento sanitário de Palmas, que hoje cobra uma tarifa abusiva de 80%. Então, nós vamos reduzir ela para 40% conforme manda a lei que foi aprovada por este Parlamento de minha autoria. Vereador, para fechar a nossa entrevista nessa quinta-feira, o senhor fala para a população que pode esperar esses quatro anos do seu mandato aqui no Parlamento Municipal. Olha, eu fui eleito vereador de Palmas para exatamente ser o fiscal do povo. E jamais irei deixar passar uma matéria como essa sem ser questionada. Vou questionar todos os atos. Aquilo que realmente for em benefício do povo, estarei aqui para votar favorável. E aquilo que não for em benefício do povo, estarei aqui para questionar, para fiscalizar e também exercer o meu papel, que é legislar a favor do nosso município. Pode ter certeza que o vereador Moisés Marmarinho sempre vai estar vigilante ao patrimônio público, sempre está vigilante ao orçamento do município e aplicação dos recursos por parte do Poder Executivo. Falamos aqui com o vereador Moisés Marmarinho, autor da lei, que reduziu a taxa de esgoto de 80% para 40% e também está agora, entrou com a ação para que o Tribunal de Contas venha suspender esse benefício, essa indenização de R$ 2.200,00 concedida pelo Executivo Municipal aos secretários e presidentes de autarquias e assessores na Prefeitura de Palmas. Obrigado. 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 Obrigado.